Um protesto silencioso, sem multidões, mas com 200 pares de botas que simbolizam os 200 produtores de leite que fecharam as portas só em 2020. Os representantes do setor lembram que depois do encerramento, dificilmente um produtor de leite volta à atividade. Temos 200 bacarias que fecharam a atividade. Não falámos de 200 pessoas, porque essas bacarias têm funcionários, essas bacarias têm um conjunto de fornecedores e, portanto, se as coisas continuarem assim, certamente este ano poderão fechar mais 200, 300. Portugal é alto o suficiente em termos de produção de leite, importa produto acabado, mas é alto o suficiente em termos de produção de leite e que, no fundo, uma exploração de leite fechando nunca mais abre, porque o investimento é de tal forma que as pessoas não estão para isso. A Associação dos Produtores de Leite de Portugal acusa o Ministério da Agricultura de desrespeito pelos profissionais ao relativizar a necessidade de apoios que reivindicam há 11 anos. O Ministério da Agricultura é muito bom a comunicar e, infelizmente, a opinião pública, a ideia que tem é que nós, agricultores, queremos apoios. Eu, e qualquer produtor de leite, abdico dos apoios desde que nos paguem um preço justo. Os apoios são a mais-valia para o consumidor, que são os apoios que nós recebemos que nos permitem, ao final do ano, equilibrar as contas e conseguirmos produzir ao preço que produzimos, sendo abaixo do custo de produção. Daí que sentimos que é necessário que o Ministério da Agricultura tenha mais peso, mais empenho em defender, de facto, esta necessidade que nós temos de receber apoios para conseguirmos equilibrar as contas no final do ano. Dados da Aprolep indicam que, em 2020, depois de se perder 200 produtores de leite, restam apenas 4 mil agricultores no setor leiteiro em Portugal. Dados da Aprolep indicam que, em 2020, depois de se perder 200 produtores no setor leiteiro em Portugal. Dados da Aprolep indicam que, em 2020, depois de se perder 200 produtores no setor leiteiro em Portugal,